Eu de criança sigo firme na minha batalha Caminhando em cima do fio de uma navalha Vários amigos ficaram, mas eu segui em frente Foi na força do braço que eu me tornei resistente Dando soco em saco de pancadas e puxando ferro De olho no caminho e no alvo onde eu quero chegar Sem dar ouvidos pra quem vem desanimar Lembro dos dias difíceis, das noites sem sono Onde o travesseiro era o meu kimono Meu companheiro pra eu lutar no outro dia Dificuldades que só eu e Deus via E quando eu entro na luta eu entro com fé Alma de guerreiro, força de jacaré E quando eu entro na luta eu bago com fé Alma de guerreiro, força de jacaré E quando eu entro na luta eu entro com fé Quando eu deito na cama me sinto despreocupado Eu posso dar pros meus filhos o que eu não tive no passado E eu me sinto um homem por Deus abençoado Por ter um nome mundialmente respeitado E foi na força do braço que eu rodei o mundo Mas não esqueço das minhas origens por nenhum segundo Do que valeria ter alcançado a fama Se eu esquecesse das minhas tapioca com banana Corrida na praia descalço com pé na areia É por isso que eu honro o sangue que corre em minha veia Eu agradeço a Deus todos os dias Por ter me dado a base forte que é minha família E quando eu entro na luta eu entro com fé Alma de guerreiro, força de jacaré E quando eu entro na luta eu entro com fé Alma de guerreiro, força de jacaré Alma de guerreiro, latino-americano Eu bato pra cima com pano, sem pano Força de guerreiro, alma de jacaré Se paga na minha frente, não vai ficar de pé Não vai ficar de pé Não vai ficar de pé Declaim the winner by GKO Ronaldo Jacare